Para essa perguntação agora, gente, é assim ó, é muito importante, a gente vai falar de amizade agora, é muito importante você observar o seu amigo, porque no momento de dificuldade é o amigo que aparece, tem um amigo que há todo tempo ele está perto da gente, mas as vezes a gente é tão distraído, as vezes a gente está com tanto sono, as vezes a gente não percebe que Jesus está perto, a gente fica esperando alguém chegar na nossa casa para nos trazer o outro, as vezes a gente fica esperando um amigo ligar para a gente, sendo que Jesus está todo tempo do nosso lado, então tem um progresso que fala assim, que o homem de muitos amigos, ele é com os outros, mas o verdadeiro amigo é mais chegado que o irmão, quem terminou aqui? Nosso verdadeiro amigo é mais chegado que o irmão, eu tenho a minha irmã ali, cadê a Edna? Eu e a Edna, antes de eu me converter, a gente brigava demais, a gente era igual o cachorro e o cachorro e borboleta, não? A minha mãe falou, a gente era igual o cachorro e gado, a gente brigava demais, né? Hoje a gente é muito amigo, então o verdadeiro amigo é mais chegado do quê? Um irmão, então assim, é necessário a gente ter um verdadeiro amigo, Jesus é o nosso melhor amigo, mas nós também precisamos ter um verdadeiro amigo, porque hoje vocês são crianças, qual anos você tem? Nove? Qual é o seu nome? Cléber, quem é pai dele? Ah, você vem com a papelona, é o que que você vem junto com ela? Seu pai tem quantos anos? Não sabe? Não tem problema. Então assim, o Cléber tem nove anos? Onze anos? Nove. Ele vai crescer, daqui uns quatro ou cinco anos, ele vai começar a conhecer algumas coisas pesadas, né? Isso a gente não consegue escapar disso, porque o mundo só ensina o quê? Coisa errada. Se ele tiver o caminho do Senhor, ele vai ter sabedoria pra seguir o caminho que Jesus passou pra ele, então Jesus é o melhor caminho. E se ele tiver um melhor amigo, um bom amigo melhor ainda, porque assim, o amigo dele não vai deixar ele seguir um caminho errado. Quem segue o caminho errado, segue por que que é? Ou porque tem um mau amigo. Não é verdade? Estão cansadas? Estão prontas? Presta bem atenção no que elas vão fazer, porque assim, às vezes um conselho de um amigo te liga do mal. Ai, que dia feliz! Eu acordei tão alegre, hoje eu já olhei, eu já descobri os dentes, eu já brinquei, eu já falei com a minha família, eu já tomei de café. Olha meus amigas ali, vem cá, cara, e vem cá aqui ainda. Vem cá comigo? Vem cá comigo? Vocês estão felizes pelo meu primeiro prato das crianças? Amém, Céu. Vocês estão? Amém! Eu não ouvi. Eu tô feliz. Eu também estou. Amém. Agora eu dei. Vem cá, você também. Pensando nisso, cadê a notícia? Cadê a notícia? Eu não vou falar de uma gente, cadê a galera. Eu nunca mais ouvi falar, vocês andam no meu primeiro velho, tem isso. Não, o que aconteceu com uma série? Fala com a gente. Fala com a gente. Fala. Nós somos os meus amigas. Fala com a gente, é com a gente. É seu pai? Fala com a gente, ele anda brincando com você? Eu fico aqui, você está fazendo tudo isso, porque eu não sei. Ah, não fica assim. Quando eu vou se sentar no quarto, na cama, no escuro, depois você vai lá e pede, perdoa. Porque se ele faz isso, você se senta para o seu bem. Você tem que escutar. Certeza? Vai fazer isso? A gente se senta para o seu lado, o pastor, que nada te faltará. Então não fica assim. Tá bom? Você está leve agora? Fala com a gente. Certeza? Vai brincar? Tinha uma ideia. Vamos cantar? Vamos. É uma música que a gente conhece. Vamos. 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 Vamos.